Agora sim, banho tomado, cabelinho cortadinho, cheiroso pra caralho Chegando aqui no set de gravação Aí o busão aí, os carros, velho Guedes no comando aí Lembrando que a gente tá de unidas, né velho? Pois é, a carretinha aqui sempre de unidas, blindadinho, seguro, tem todo o Brasil E ali já tem a produtora nos recepcionando Vamos aos trabalhos Que o GG agora também é apresentador Senhoras e senhores, chegamos Chegamos aqui no set No local, pense em uma vista, compadre Olha isso Ainda tá isolado aqui Aguardem Vou passar aqui só pra vocês terem nação de como tá ali Olha isso aqui Uou Uou E aí? TVZ de verão ao comando do GG Será que vai ser gigante, Rio de Janeiro? Alô Brasil, explodiu? Esquece, só bênção, pai É isso Então, geral já sabe Dia 8 de fevereiro, segunda-feira Ao vivo TVZ de verão TVZ de verão com o GG aqui Vou mostrar pra você aqui o palco de baixo, de frente ao mar Tem a galera aqui Galera aqui no trampo Aqui Ó Ah, Jamil Boa, rapaz Tudo bem? Boa, rapaz E você Câmeras e câmeras Boa tarde, senhores Boa tarde Tudo bem? Aí Galera aqui Galera aqui Metendo o banco Olha que lindo Boa tarde, boa tarde Tudo bem, cara? Olha isso Olha esse irmão ali Olha isso, cara Boa tarde, senhores Vambora Isso que lindo Só bênção, pai Só bênção Agora uma coisa Eu tenho que confessar aqui Vocês fãs Fazem falta Em um evento como esse Melhor dizendo Em uma gravação como essa Que a gente poderia ter Público, né? Galera vibrando Cantando Infelizmente Não será dessa vez A forma que a gente queria Estar junto Trocando boas energias Mas Vocês de casa Podem sim Passar essa boa energia Para a gente Segunda-feira Dia 8 Às 18h30 Amo vocês Meus fãs Saudades Falta-me 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 Vamos lá. 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 Família, vocês viram aí, né? Que hoje tem o especial Música na Band, na TV Band, às 22 horas. Vai ter o meu DVD, Léo Santana Almari, aquele com diversas participações. E hoje sextou nada melhor do que o som do GG pela Band, ok? Não deixem de assistir. Fala para os amigos, para a família. Separa a cervejinha para curtir o Almari com o GG, às 22 horas, pela Band, Música na Band. Tchau. 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 Tchau.